Olá amigos da nossa página Marcos Car, chegou pra gente aí o Ford Fiesta, o motor Zetec Rocan, o carro tá embolando muito, o carro perdeu a aceleração, a marcha lenta tá irregular e vamos fazer um diagnóstico nesse carro aí, espero que você goste desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e acione aqui em cima ó, na tela aqui nesse cantinho aqui ó, sininho com as notificações, tá bom? Vamos pro vídeo aí depois da vinheta. Olá amigos do nosso canal, Marcos Car aqui no YouTube, chegando pra gente agora aqui ó, Ford Fiesta, o motor Zetec Rocan, o cliente alega pra gente aí que o carro não tá funcionando no combustível líquido, no etanol, tá ok? O carro rateia muito, o carro não firma, não desenvolve, vamos lá, vamos fazer um teste aqui, vamos sonar a chave aqui, chave acionada, a chave já tá acionada aqui ó, vamos dar uma partida nele agora. Carro rateia muito, não firma, olha lá o... Olha lá o... Olha como que ele oscila a marcha lenta ó. Carro falhando demais, vamos lá fora pra mostrar esse motor em funcionamento lá. Retiramos aqui a capa, ok? Retiramos aqui a capa de proteção dele aqui ó, de pico de ar aqui em cima, vamos acelerar ele por aqui mesmo. Vamos acelerar aqui ó. Olha ele rateando ó. Nota que ele vai tremer todinho, ele vai ratear ó. Mostrar por aqui ó, pra você sentir a vibração que o motor faz. Viu aí? Toma aquele rateia todo ó. Nós vamos tirar esses injetores do carro agora. O carro trabalha muito mal e a hora nem pega, tem hora que o carro nem funciona, não entra em funcionamento. Tá ok? Agora nós insistimos um pouco pro carro pegar, ele vai esquentando, ele vai normalizando. Mas o carro não tá bom, tá? Quando o carro tá totalmente frio, ele simplesmente não pega, ele rateia muito e o carro não dá aceleração. O cliente trocou cabo, vela recentemente, na verdade trocamos cabo e vela pra ele ontem. Já tinha passado a época da troca e ele comprou um jogo de cabo e vela, trocamos. E agora estamos fazendo aí ó, vamos fazer na verdade, a limpeza dos injetores desse carro. Das eletrovalvas que são os bicos dos injetores desse carro aí. Bacana? Vamos lá. Vai parar de tremer desse jeito aí ó. Vamos lá. Olha aí os injetores aí ó. Os quatro injetores agora aqui na bancada, tá ok? Ó, vou dar um zoom aqui ó, pra sentir o drama. Sente o drama disso aqui ó. Sente o drama. Olha isso. Tem condição do carro funcionar? Não tem né? Aí fica difícil mesmo. Vamos limpar esses injetores aí. Olha os injetores aí ó. Tudo equalizado certinho agora. Nenhum deles estão aberto. Tá tudo perfeitinho agora. Tudo limpinho. Agora vamos montar lá na flauta e ligar esse carro. Filtro de combustível. Vamos lá. Vamos mostrar o seu funcionamento do carro. Já tudo no lugar. Os filtros trocados. Tudo bonitinho. Os injetores limpos. Ok? Ó. O carro tá ligado. Não tem mais nada ó. O carro tá 100% ó. Estabilizada a marcha lenta. Ó. Que coisa bacana ó. Vinícius acelera o carro aí devagar. Proporcional. Vai. Olha aí. Top demais não ficou? Olha que marcha lenta bacana mesmo aí ó. Deixa aquele like pra gente aí. Se inscreve aqui no nosso canal. E aqui em cima ó. Aciona aqui ó. Todas as notificações. Só se você gostou do vídeo. Bacana? Se você não gostou também desse vídeo. Se não foi informativo pra você aí ó. Deixa um dislike aí. Ok? Até a próxima reparação. Automotivo aí. Não leve seu carro em qualquer lugar. Vem pra Marcos Carro. E aí. E aí. E aí.